Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste E bom, droga, hoje a gente vai radar essa basezinha aqui, galera Início do servidor, né? Bem, o Platinose, coitado, deixou a base aí de ferro por fora Mas deixou as fundações por dentro ali de pedra Bem, já sabe, né, droga? Deixou a base de pedra A base vai sumir, bem, vai Como vocês podem ver, galera, tinha colocado as fundações aqui pro lado de fora Na verdade, tinha colocado as fogueirinhas, né? Pra ver mais ou menos onde que tava o gabinete, tá, galera? Então eu já vi que o gabinete tava do lado de cá É por isso que eu tô fazendo um jarvan aqui no fundo, tá? Apesar que eu vou radar na fundação, né, galera, de qualquer forma Eu vou chegar no gabinete, né, então não faz diferença De que lado que eu vou começar o raid, né? Se é na frente, atrás, dos lados A não ser que o gabinete esteja bem no canto, né, tropa? Aí meio que complica um pouco, né? Enfim, galera, vamos lá então, começar a colocar as bombas Lembrando que é 40 bombas a hora de lafuração de pedra, tá? Isso quando você consegue colocar, né? Tem um lash e lash, né, velho? Tá, gente? Ah, o bugzinho e o rastro, se não agarrou o seu gabinete, eu tô, tá, gente? Tá, mano? Tá infestando de novo, né, tropa, esses hacks de raio da gabinete, né? Eu não sei aonde esses caras arrumam esses hacks, tropa Meu Deus, isso aí é um hack, eu tô com um banho de nada, tropa E eu não sei o que... Aí, ó, outro bug, ó Ah, bãs! Na verdade, agora, acho que eu já sei por que eu não morro na bomba, galera Às vezes, quando eu tô colocando bomba assim, ó É porque, do mesmo jeito que você não consegue colocar bomba em cima É como se tivesse uma parede... Esse bug do jogo é como se tivesse uma parede, tropa, invisível aqui, ó E aí você não consegue colocar bomba E ao mesmo tempo, quando você coloca a bomba, você pode ficar em cima ali que você não morre, tropa, ó Porque é como se tivesse uma parede invisível ali E a explosão pega na parede e não pega em você Ó, o luxo tá aqui mesmo Tem isso aí, faltou só isso aqui, mas uma bomba só já quebra Depois, mais 40 óle É, 80 bomba, óle, tropa Não dá pra raidar a base tranquilo Ok, vamos lá então, vamos continuar nosso raid Bem, já tá começando a anoitecer Eu odeio gravar vídeo de noite, tropa Mas dessa vez não vai ter como Ah, bãs! Lembrando você, pretinosa Pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve também E deixa o seu like, bem Lembrando, tropa Provavelmente aí, essa semana agora Já vou começar a fazer a live pra vocês aí Todos os dias não, né? De segunda e demais Na verdade, um dia melhor que fica pra mim aqui, galera É terça e quinta, tá? Então provavelmente eu vou fixar pra vocês aí Esses dias live Terça e quinta-feira, tá bom? Vou fazer a live de vários jogos, tá, tropa? Daisy, Russell, Black Grand É de vários jogos aí, top, viu, Platinum? Beleza? Faltou uma bomba ainda Deixa eu já levar o luxo do gabinete aqui, galera Pra mim poder já colocar as fundações, né? Vai mais que quebrar a fundação Já caiu o gabinete Já coloca as fundações de volta Coloca o meu gabinete Já é, só Já tampa a base E acabou isso Bem Ah, bãs! Só Aqui nessa base É minha não, Platinum Essa aqui é minha conhecida Caramba, tropa O gabinete não tá aqui não Ah, tem outra porta aqui O gabinete deve estar ali, ó Certeza que o gabinete tá ali Apesar que agora é só 10 bomba hoje, né? Deixou a parede de pedra, tá vendo? Platinum Não faz isso, Platinum Deixou a parede de pedra Opa! Lutzinha até bom, Platinum Ó, Miss Kid Muito obrigado pelo luxo Tamo junto a nós Aí, galera Aqui mesmo Pra mim Tá muito escuro, tropa Porque aqui no vídeo Aumenta o brilho, tá? Mas pra mim Na hora do jogo lá, galera Tá muito escuro, tropa O jogo fica literalmente preto Aqui você não enxerga nada Um escuridão danado, bem Tá, opa Esquipa ferro, né? Coisa que os Platinum não fazem Eu faço, né, tropa? Eu não tenho dó de gastar loot Do mesmo jeito que eu não tenho dó De farmar, né? Tinha que ter certeza Deixa eu subir aqui na fundação Deixa eu subir nessa aqui Eu acho que dá, né? Sobe Aí, subi, beleza Vai, vai Olha esse bug Até hoje não é mais esse bug aí, ó Eu não sei o que esses caras Tem na cabeça, tropa Não é impossível Eles não veem um bug Desse aí na atualização, tropa Já teve quatro atualizações Depois desse bug aí, ó E quem não esquece Tem que acabar com o gabinete Quatro atualizações já Vai, cadê o gabinete Ah, tá aqui, ó Boa, falei Que tá aqui, Platinum Ah, bamba Agora sim Vou deixar essa vaca aqui Pegar o gabinete aqui Cadê, cadê? Bolou Já vou levar a madeira também Pra trancar tudo Acelera, bem Acelera, Platinum Acelera O que tá mais sendo agora É hack de Imortalidade, né, tropa? Hack não morre Não sei aonde Que isso vai tirar Ué Limite de gabinete? Ah, tá pegando o gabinete dali, ó É só trancar, então Nossa, nem precisado Vou pegar o gabinete Vou conseguir ver se eu quebrei A escada ali, né, tropa? Prontinho O pulo da fora já peguei Tinha sulfuro e ferro aqui na fora, tá, galera? E você vê, tropa? Os caras te iluminam aqui, ó Parece uns 12, 13 caras de sulfuro, tropa Ou de ferro, quer dizer E os caras tacam a base Sem fundação de pedra É isso que eu não entendo, Platinum Pelo amor de Deus, Platinum Você farmou pra quê, Platinum? Você é escravo do Alpha, bem? Upa a sua base, Platinum Não adianta você upar a parede E deixar a fundação de pedra Já falei Outra coisa também é deixar só uma porta de steel Galera, uma porta de steel É 200 bomba óleo No início do servidor, tropa Se eu ver que tem loot Eu ride tranquilamente Nesse servidor aqui mesmo Tem uma base ali que tá de steel, tropa Ela tem uma parede de steel E uma porta de steel E eu já tô literalmente pensando Em ridear essa base com bomba óleo, tropa E não é muita coisa não, Platinum Ela tem 600 bomba óleo na parede E depois mais 200 Se eu não engano, acho que é 600, né, tropa 600 bomba óleo na parede E depois mais 200 na porta de steel, né Quase mil bomba óleo, né, Platinum Parece muito bem Mas não é muita coisa não, Platinum Esse aqui é o servidor 3x, galera Servidor 3x Furi, então nem se fala, né Mas servidor que é 3x, galera Igual esse blood aqui, por exemplo O farm é muito fácil, galera Muito fácil mesmo Sem falar que o servidor é 6 dias, tropa Imagina você ficar 6 dias farmando um servidor 3x E eu não fico guardando luxo na minha base, galera Então eu pego o luxo ali Eu só vou farmar um minério pra raidar, esse tipo de coisa Quando eu vejo uma base pra raidar Eu vejo uma base Ah, quero raidar essa base Beleza, eu começo a farmar pra raidar essa base Enquanto eu não tiver o luxo pra farmar essa base Eu não paro de farmar, tropa Eu não vou fazer outra coisa Eu não fico perdendo tempo trocando PVP Eu não fico perdendo tempo fazendo cartão Eu marco essa base pra raidar E começo a farmar Eu só paro de farmar depois que eu tenho o luxo de raidar essa base Então que eu farmei e raidei essa base Aí sim eu começo a fazer alguma outra coisa Eu começo a ter luxo Se eu não conseguir dentro dessa base Eu não conseguir arma, uma flor que eu preciso Aí sim eu vou fazer cartão Mas primeiro eu vou focar numa base que eu quero raidar E aí eu vou focar no raid até raidar essa base Por isso que os platinos pensam que é muita coisa Nossa, mas é impossível Até o final do servidor eu não consigo juntar isso tudo de luxo Mas é claro, platino Porque você fica aí perdendo tempo trocando PVP Você fica perdendo tempo farmando o cartão Fica perdendo tempo discutindo na rodada de guerra Enfim, enquanto você tá fazendo isso O Alpha tá aqui bem Farmando platino Bom galera, esse aqui é o luxo que eu peguei da base ali Tava esperando amanhecer Eu dei uma juntada no loot aqui Já levei um pouco de estilo lá pra base Eu tinha levado acho que 250 de estilo já pra base Ficou mais 200 e pouco aqui E agora eu já vou começar a separar o loot melhorzinho Pra me levar Ó, 404 de estilo já de novo Só que esse aqui é pra queimar né Se eu soubesse te deixar queimando galera Até amanhecer o dia Caramba, bota Nem tinha visto isso aqui troca Deixa eu ver o que mais Esse aqui eu vou levar também Essas pedras aqui eu levo na outra viagem Vou levar o loot mais importante primeiro troca É, resumindo Acabamos tomando prejuízo aqui galera Essa base que não tinha loot bom não Seria bom raidar ela no segundo dia troca Daí o cara já teria arma, bomba Essas coisas né E ele tava farmando pra raidar também Então provavelmente no segundo dia eu teria mais loot Pra se eu tivesse raidar dele no segundo dia né Mas é melhor deixar raidar logo no começo de drop Pra não deixar crescer né Ah, ele deu 500 de estilo galera Quase 600 Bom galera, então é isso aí Já levei o loot todo pra base E agora voltei aqui só pra limpar a base né bem Aí virar a farela base pretinófico Aí ó, tudo fundação de pedra Meu Deus do céu pretinófico Upa fundação pra ferro Upa só o miolinho Se não adianta você upar a base por dentro É por fora quer dizer Encher as paredes de ferro aí E deixar por dentro tudo de pedra de madeira Não adianta nada O cara chega ali na fundação Na frente da fundação da sua base Primeira coisa que o cara olha É bugar a mira pra ver se a fundação de dentro tá de ferro ou de pedra Ah, esqueci do luxo do gabinete Carambolas Mas tem que dar outra viagem agora Ah, não seja por isso né bem Vamos embora Esqueci do gabinete aqui Quer dizer, quebrei o gabinete né Ah, eu não vou quebrar não Bom galera, então é isso aí Vamos voltar a começar a fazer sala de cartão agora Procurar roupa de ferro né bem Eu já tinha vindo aqui galera Eu fiquei se matando pra esses Né, esses baleias assassinos aqui bem Não pode ver o alvo Porque ele vai lá do outro lado do mapa Quanto eu vim explodir Doze, nossa tá cheio de doze Isso aqui lá na base Eu tô triturando tudo Beleza Ah, cadê o cartão? Nessa sala aqui não tem cartão? Essa aqui é a primeira vez que eu faço Essa sala de cartão aqui troca Nunca tinha feito ela Eu vou lá em Harbour agora também Harbour é bomb chuta troca Lá tem o cartão azul Eu vou ficar lá esperando Beleza, pessoal Cheguei aqui Eu vim de uso né galera Agora eu vou ficar aqui esperando Resetar essa sala E parece que tem alguém aqui Tem um loot aqui no chão Esse loot aqui não é meu não hein Tem que ficar cuidando aqui galera Só que essa sala eu vou ficar aqui Até resetar ela troca Será que meu cartão dá pra usar duas vezes Na hora que aparecer a sala de A caixa de arma eu já vou fazer É, apareceu Olha lá Eu já vou fazer logo Uma outra caixa de arma aqui ó Ah, não Só vem essas procaritas Essa semi-automática troca Pra quem usa o loot com quatro dedos Essa semi-automática aí é top de linha né Não é pra mim que eu uso dois dedos só Vocês podem ver que eu voltei O meu loot normal né galera Quando eu jogava Desde o começo do leste Vou deixar assim mesmo galera Não vou ficar focado em PVP Esse tipo de coisa não galera É só perco de tempo velho Eu não quero ser o melhor do PVP Eu quero ser o melhor do Raid Eu quero só me divertir Troca só isso Então eu não vou focar em Melhorar PVP Essa espocariada não Eu vou focar em Me divertir no jogo Bom, mas então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Se você gostou